Música Eu quero ser Recordar histórias da nação Eu quero ser Um palma toda, um palmezo Levantarei E correrei Para os teus braços Para os teus braços Com as suas mãos erguidas aos céus Como se você pudesse tocar os céus E você pode tocar os céus nessa noite Comece a aclamar por algum amigo seu Algum parente Algum conhecido que ainda não conhece a Jesus Essa é uma noite de salvação Essa é uma noite de salvação E eu acredito que o Senhor pode estender salvação A essa pessoa Onde ela estiver agora E que a sua voz e comece a aclamar Senhor, nós clamamos por uma revolução Nessa nação Nós clamamos que o Senhor levante jovens Que não se envergonham do Evangelho E eu sei que aqui, Senhor Há centenas de jovens nessa noite Que não se envergonham do Evangelho Nós clamamos, Senhor Por uma verdadeira revolução Dentro das universidades Onde uma geração inteira vai se levantar E começar movimentos de avivamento Dentro das universidades Nós clamamos por isso, Senhor Salvação Salvação está chegando Salvação Salvação está chegando Vamos declarar A santidade do Senhor Junto com os anjos Cantamos Santo é O Senhor Salvação está chegando Salvação está chegando Salvação está chegando